Como é que é, meus putos do aço? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, antes de mais, peço desculpa pela demora em dar a continuidade a este tema, mas ainda ainda rito com outros temas, com outros vídeos, com outras cenas, e sinceramente, esqueceu-me, esqueceu-me completamente. Mas vamos lá continuar aqui com o tema da casaleira, desse pedaço de história das estradas portuguesas, desses motões que a descer dão um tipo 70 km de hora, que têm umas fantásticas três velocidades, algumas duas, mas pá, um pedido meu do Ior para vocês. Vejam-se os vossos avós, os vossos bisavós, os vossos pais, os vossos tios, alguém, um amigo, tem destas casaleiras, destas motos, não propriamente só casaleiras, mas motos de antigamente, têm paradas guardadas num barracão, numa garagem, esquecidas, pós-alentejos, assim, aquelas terras mais refundidas, pá, vão, vão buscá-las, restaurem-as, legalize as matrículas e, pá, fiquem com elas, ou mesmo que queiram vender, vocês já viram o preço que estes motões valem num LX, estão em constante valorização, mas se me permitem, não vendam. Eu tenho ali a minha casaleira, vou guardar, pá, não vou andar muito, é verdade, não vou, mas quando quiser dar uma voltinha, vou descer aqui a rua e dar uma voltinha, ouvir aquela... Bem-má-antiga, mostrar aos meus netos, aos meus filhos, à malta amiga, vem cá, nos dá uma volta, lembrar como era antigamente. Eu acho que é um tema giro, uma motinha giro para a gente ter para guardar. Então agora vamos lá ao processo de atribuição de matrícula das novas. Bem, se tudo correu bem, vocês têm um documento destes, um documento à antiga, um documento onde tem aqui algumas características da moto, o chamado documento de papel, onde tem a marca, o número de quadro, a cilindrada, o nome do proprietário, etc., a localização, está aqui neste documento à antiga. Se vocês têm este papelinho, documento assinado pelo antigo proprietário, etc., tem tudo em conformidade, passo seguinte, ir ao IMT ou uma loja do cidadão, fazer a atribuição inicial de matrícula ou reposição, que tem um custo de 45 euros. É rata 45 paus. Depois, lá, eles vão-vos passar este papelinho, onde indica o que é que vocês foram fazer, o nome do requerente, o nome do antigo proprietário, a matrícula anterior, a nova matrícula, os documentos todos que foram entregues, as cópias, etc., vocês ficam com este papelinho. Com este papelinho, vocês já vão a uma casa que faça matrículas, ok? Eu fui a uma perto de casa, que me levou mais 10 euritos para fazer uma matrícula, lembrando, os carros é que é duas, motos é uma, quadradinha, para trás, foi mais 10 euros. Ou seja, temos aqui 45 mais 10. Depois, vocês irem ao IMT e terem este papelinho tudo em ordem, vão ter que ficar em casa à espera da marcação de inspeção. Vão receber também uma folhinha destas, onde vos vai indicar o dia, a hora e o local onde vocês vão fazer a inspeção da moto. Porquê? Sim, a moto tem que ir a uma inspeção, porque antigamente a malta trocava os motores, trocava os esquadros, trocava os pneus, trocava lugares, as motas eram num lugar, elas não tinham dois, não sei o quê. Pá, era um 31. A malta era-me da malandra. E agora não. Agora tem que ir a uma inspeção, onde o inspetor vai ver o número de motor, o número de quadro, o número de lugares, os pneus. Pá, se está ali a pingar óleos e essas coisas, ver se a moto está em condições de circular na via pública, e vocês não podem ir com a moto a andar, meus irmãos. Passam com a maior. Arranjam um outro lado, dá uma querrinhazita e levam a moto. Eu fui fazer essa inspeção, o inspetor viu lá a motinha toda, viu lá tudo nos trinques certinho e direitinho, ficou tudo válido. E após a inspeção estar feita, estar tudo ok, a moto estar válida para circular na estrada, o que é que vocês têm que fazer? Têm que aguardar mais uns dias, até que, porque isto é sempre para aguardar, meus amigos, é sempre para aguardar, até que a moto seja inserida no sistema do IMT, para que vocês possam fazer o quê? A troca de nomes para o vosso nome. E aí vocês vão ao conservatório, para fazer a respectiva troca de nomes do antigo proprietário para o vosso nome, e aí arrotam mais 50 paus, 50 euritos. Ou seja, temos aqui 50 euritos da troca de nomes, 10 euritos para fazer uma nova matrícula, e os 45 euritos para a atribuição de nova matrícula, temos aqui em números redondos, gastamos 105 euritos, pá, tem que ter em consideração se a moto precisa de algum restauro, de alguma reparação, mas em documentação e em processo, gastam sensivelmente 100 euritos, e têm a matrícula reposta para poderem circular, ok? Depois, pá, se a moto precisar de um ou outro restauro, pronto, aí vocês têm que ter em consideração a recuperação da moto em si. Este processo, no meu caso a moto estava completamente imaculada, só tive que fazer este processo, e gastamos 100 euros. Malta, espero que tenham curtido este vídeo, foi um vídeo curto, um vídeo rápido, um vídeo apenas explicativo para o processo em si de atribuição de nova matrícula, acho que isto é serviço público, porque há malta que pode pensar que isto é um 31, é um filme, e olha, mas as maltas são velhas, vão para o lixo, não façam isso, se não as quiserem, eu fico com elas, eu tenho esse trabalho, mas, pá, eu acho que vocês deviam fazer, deviam guardar estes pedacinhos de história, porque se os vossos avôs, os vossos pais, os vossos familiares, curtiram tanto nisto, e desenrascou tanto a caminho de trabalho, etc, que estas motas merecem uma segunda oportunidade para andar aqui nas estradas portuguesas. Bem, malta, se tiverem mais alguma dúvida deste processo, metam aí nos comentários, se valer a pena eu fazer um vídeo, eu faço, não tenho stress nenhum, então respondam mesmo ali no comentário, na hora, e digam-me aí também o que é que vocês acharam, se fiz bem a recuperar isto, se é um desperdício, se era bom era ir para o lixo, digam-me aí nos comentários para a gente trocar aqui uma ideia. Bem, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, tudo o que precisam de saber sobre o canal, para marcar reviews, o e-mail, etc, está lá tudo para entrarem em contacto comigo, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!